Hey baby, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim falando pra você sobre o Novex Escolha Poderosa Tô doida pra contar pra vocês tudo sobre esse produto, então assiste esse vídeo até o final, viu? Antes de começar dando a minha opinião, falando tudo que eu sei que você está muito curiosa Eu vou pedir pra você correr lá no meu Instagram e me acompanhar Paula Letícia, Underline, oficial, é rapidinho, tem um link aqui também na descrição, muito rapidinho Vamos lá, já foi? Ok, agora que você já tá me acompanhando por lá, vamos finalmente a esse vídeo Você que viaja muito, que não tem muito tempo pra cuidar do cabelo, que tá estressada, que tá na rotina doida Tá precisando de dar um tapa no visual, tá precisando resolver teus problemas de um único jeito Tu tá precisando daquele produto que resolva tudo pra tu, um único produto que resolva tudo Que lave, trate, hidrate, condicione, deixe teu cabelo maravilhoso Pitu, eu preciso de um produto que faça isso tudo Gente, a Emelese pensou em você, sério Eu fiquei assim, embabacada Porque, gente, um produto que faz 3 em 1 E esse aqui, gente O Novex Escolha Poderosa, ele realmente cumpre o que ele promete e vai além, hein? O Novex Escolha Poderosa é um creme flex capilar 3 em 1 Ele lava, trata e finaliza Como eu disse pra vocês aí no começo do vídeo, esse produto vai além de 3 em 1 Porque no meu caso, ele substituiu o shampoo e condicionador O creme de tratamento hidratante O finalizador e também aí o protetor térmico Ou seja, ele foi muito, mas muito além, né? Porque só aí ele substituiu 5 produtos Ou seja, pra você que não entendeu ainda, eu vou explicar agora bem desenhadinho Ele lava o seu cabelo, ele limpa o seu cabelo Ele também trata o seu cabelo Você pode usar como creme hidratante de 3 a 10 minutos Depende do que você tá precisando Finaliza e ainda por cima protege Aí é um protetor térmico E também protetor solar Então assim, esse produto, gente, pra agora Você que tá assim, desesperado Que queria uma coisa, uma única solução Pra todos os seus problemas com o teu cabelo Tá aí, ó É esse produto aqui Além de tudo isso que ele já tem Ele também é rico em óleo de amêndoas Que vai garantir um brilho Aí aquele brilho Olha, tu vai iluminar E também uma ótima hidratação Além de conter óleo de rícino Como eu disse, o produto é frio Então você pode levar aí no seu couro capilar Tranquilamente, massagear E como ele tem um óleo de rícino Ele vai fazer o que pro teu cabelo? Vai estimular o crescimento dos teus fios, gente Diz pra mim Tu já viu no mercado algum produto que faça tudo isso? Porque eu não vi Tô impressionada Sua fórmula é livre de parabéns Ou seja, sem petrolato, sulfato e silicone Gente, tudo Super indicado pra todos os tipos de cabelo E pra você também que é sem pulo Ele contém 500ml O que é muita coisa Isso vai render muito Mesmo ele sendo usado aí pra substituir tudo isso Ele rende bastante Eu tô usando ele, ó Há muito tempo Principalmente naqueles dias corridos De evento Que eu tenho que sair correndo Desesperada É com ele mesmo que eu cuido dos meus cabelos Porque ele realmente cumpre o que promete Agora eu vou falar pra você um pouquinho Sobre a minha experiência com o produto No meu cabelo Que é tratado com alisante ENE Quando eu recebi esse produto Eu fiquei muito curiosa pra testar Porque é um produto 3 em 1 Ou seja, ele ia resolver todos os meus problemas Pra aquele dia de desespero E olha que esse ano Esse ano teve bastante dias assim, hein E, gente, foi incrível Desde o primeiro uso Eu tô obtendo o mesmo resultado Nunca mudou Sempre tá vendo o mesmo resultado Eu consigo na hora ver Que meus fios estão bem limpinhos Ele fica um fio muito leve Inclusive o zelo hoje, ó O fio fica muito leve Não fica pesado Fica bem levinho Bem limpinho Ele hidrata muito mesmo Olha o brilho do cabelo Como é que tá Finalizei também com ele Peguei um pouquinho Coloquei na mãozinha E finalizei E pronto Já tá pronto pra ir Ou seja, eu lavei Deixei agindo por 3 minutos Como hidratante Eu gasto 3 minutos Enquanto eu tô lá Me ensabuando, né Raspando as pernas Fazendo essas coisas Que a gente tem que fazer Quase todo dia Que não tem jeito Aí eu deixo ele lá Hidratando Finalizo E pronto E o resultado dele Foi incrível Ele é totalmente compatível Com quem no Zenê Quem no Zenê Vai adorar esse produto aqui Parece que ele foi feito Pensando assim Realmente Em todos os tipos de cabelo Porque o meu marido Usou, deu certo Meu filho usou, deu certo Eu usei, deu certo Todos nós Obtemos o mesmo resultado Que é um cabelo Bem macio Bem hidratado E com um brilho Muito, muito bom Eu super indico Esse produto aqui Você que tá precisando Daquele up Tá sem tempo Sabe, tá corrido Principalmente agora No final do ano Ó, eu super indico Pra você esse produto Eu com certeza É um produto Que eu vou levar Nas minhas viagens Que eu vou levar Nas minhas férias Porque eu não preciso Ficar andando Com um bando de produto Só ele, basta Ele é muito, muito Muito bom Muito bom mesmo Eu adorei O Novex Escolha Poderosa Porque ele é poderoso mesmo Ele é feito Pra mulheres poderosas Que não tem tempo De ficar aí O tempo todo Se cuidando Porque afinal Todas nós passamos Por isso Em algum momento Não dá tempo De ficar aí Se cuidando O tempo todo Então ele chega E fala assim Me leva Que eu resolvo Resolvo mesmo Viu? Então é isso Eu espero que você Tenha gostado Da resenha Foi a resenha Sincerona aí Pra vocês Tudo que eu achei Do produto Eu tô amando Esse produto Não esquece de Se inscrever aqui No canal Tu deixou o teu like Não deixou o teu like Eu tenho medo Ficar pedindo Olha 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 Deixa o teu like Aí menina Não esquece De me seguir No Instagram Paula Letícia Underline Oficial A gente se vê Por lá Um super beijo Pra Pitu Até a próxima Tchau Fui Tchau 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 Se inscreva no canal.